O que é a pretexto do filme que iremos ver hoje à noite? Que foi ver pela Ana Bela Moreira. Totalmente. E segundo uma provocação forte. Sim, mas é a segunda longa-metragem dela e é melhor que a primeira. E eu gosto muito. E tem a ver com a curta-metragem que passou ontem, que eu acho adorável. E que é absolutamente a Ana Bela Moreira. A Ana Bela começou a filmar porque eu a mandei filmar. Porque uma menina com uma carinha laroca consegue entrar muito mais facilmente na vida íntima das pessoas no interior do que eu. E depois descobrimos que a Ana Bela tem um talento especial para filmar. E fomos descobrindo isso no primeiro, que era o Portugal um dia de cada vez traz os montes. E o Portugal um dia de cada vez, o Diário das Beiras, é já uma depuração. Porque ela, ao longo daqueles meses, começou a filmar cada vez melhor. A ideia, sim, é minha, tem a ver com a degradação total do interior de Portugal, a falta de relação entre a tradição e o atual, a desertificação, a desgraça total que é o interior de Portugal. Eu ia tocar precisamente num ponto que eu ouvi algo hoje numa entrevista que veste em 2015, em que fazia-se uma distinção entre a ideia e o tema. E a relação entre os dois, que era extremamente estreita, mas que é importante que os filmes explorem um tema, para além de partirem de uma ideia. Este Portugal, que tem sido retratado quer por ti, pela Ana Bela, em regime colaborativo, pode-se dizer assim, é um tema recorrente? Tem sido um tema recorrente até ao próximo filme. E foi sempre. Combinou no Fátima. O Fátima é o paradigma do retrato de Portugal. Eu fiz, antes de elas fazerem as preliminações reais, eu também fiz para elas. Não se mandam os soldados fazer uma coisa sem a geral ter feito. Eu também fiz. E fiz, e custou-me imenso, doeu-me muito, fisicamente, e continuei sem perceber de todo o porque é que as pessoas iam a Fátima a pé. Depois elas foram, muito mais que eu, a Ana Bela e a Vera Barreto fizeram os 430 km de Bragança à Fátima durante 9 dias. E eu morreu, praticamente. E o que é que a gente percebeu? A gente percebeu que há um paradoxo entre o absurdo daquele esforço, daquele sacrifício, daquela noção de tarefa e a procura de Deus Nosso Senhor. E é uma coisa única em Portugal. Por isso é que a gente também decidiu fazer o filme assim. Porque os Caminhos de Santiago não têm nada a ver com isto. Os Caminhos de Santiago são contemplativos, são meditativos, são 20 km por dia em vez de 50. Não têm a noção de quanto mais sacrifício, mais Nossa Senhora nos vai perdoar. Não têm nada disso. Mas eu acho que nos correu bem o filme, apesar das dificuldades todas. E acho que, para além de mostrar o que era a realidade do outro, a procurinação à Fátima mostrou que há um paradoxo muito grande. Paradoxo, sabem o que é, não é? Paradoxo é a discrepância ou a contradição total entre dois conceitos. E os dois conceitos são a procura transcendente de aproximação à Nossa Senhora e à natureza humana durante esse percurso. E o paradoxo é total, porque a natureza humana vence. E é isso que eu tinha percebido quando fui a Fátima a pé. É isso que eu percebi quando elas foram a Fátima a pé de verdade. de uma maneira falsa que a gente fez antes. E foi isso que eu percebi no fundo. Que há, entre a necessidade absoluta de acreditar e de procurar o transcendente, ou seja, a aproximação com a Nossa Senhora, e os conflitos da natureza humana, os conflitos da natureza humana ganham sempre. Como é que acabas por trabalhar as personagens no... para servir estes temas que tu exploras? É através das personagens ou os temas... ou melhor, a pergunta é... As personagens surgem dos temas ou tu primeiro procuras as pessoas, e ultimamente tem sido mais, através desse processo, é ir encontrar pessoas que te fornecem as histórias? Ou não? Há uma diferença muito grande entre o que é documentário e o que é ficção. O Fátima é uma ficção disfarçada de documentário. Porque nada do que existe no Fátima é inventado. Tudo é tirado da realidade. Não estou a falar de verdade. A verdade não existe. Não existe. É tudo tirado da realidade. Absolutamente. Da realidade do que as atrizes encontraram nas suas determinações reais, da realidade das relações que elas criaram entre elas numa espécie de ensaio durante cinco dias que a gente fez, que foi uma peregrinação falsa nas circunstâncias reais. O documentário... a gente procura o que existe nas terras. Não viemos a Viseu, não viemos ao Dão, mas andamos muito perto. E no documentário que a gente procurava, ou que a Ana Bela procurava, era a solidão. A solidão daquelas pessoas naquelas aldeias perdidas, que são verticais, porque as aldeias perdidas vêm de Macedo de Cavaleiros até a Oliveira do Hospital. E são todas... Fazendo uma curva muito pelo interior, não é? Muito pelo interior. É coincidente com o percurso que era o dos guias que vocês... É, era. É muito coincidente. Eu entendo perfeitamente que o real tem um tratamento para a ficção e tem outro tratamento para o documentário. A gente tentou não fazer um tratamento tão diferente assim no Fátima. Eu passo o tempo a falar no Fátima porque o Portugal, um dia de cada vez, tanto o Trazes Humanos como o Diário das Beiras, nascem do Fátima. Ou seja, serviram de investigação para o Fátima. Foi um trabalho que a Ana Bela fez à procura de personagens e de pessoas que pudessem servir o Fátima. Por isso é que as coisas estão ligadas. Personagens. A gente tenta encontrar... A gente tentou sempre encontrar a solidão. E, no fundo, o Fátima é uma maneira de fugir à solidão. E a solidão no interior é absolutamente terrível. Nós temos no Diário das Beiras, o filme que vai passar amanhã, provavelmente todo o segmento do filme que a Ana Bela filmou, que eu mais gosto, que se passa em Marialva. Marialva já é uma terra falsa à partida. Porque a verdadeira terra da Marialva não se chama Marialva. A terra que se chama Marialva é, dentro das muralhas do Castelo, onde não vive ninguém. Toda a gente vive na parte de baixo, que foi feita já neste século. E onde vivem, neste momento, umas velhinhas que se juntam numa mercearia. Que é a mercearia da Dona Edith, que eu nem sei neste momento se ela está viva ainda. E não há, não há, não há, não há, não há homens. Há, e foi através da Dona Edith e da Marialva que a gente lhe deu o título. Portugal um dia de cada vez, ou seja, a gente vive um dia de cada vez, sem saber o que é que vai acontecer amanhã e sem grande esperança no amanhã. E tirando as terras ricas como Viseu por causa do Budão, o resto é isso. São pessoas que estão, têm 80 e tal anos, mais, são mulheres, porque os maridos já morreram. Estão mais perto do que acontece amanhã, sem saber o que é que vai acontecer amanhã, na esperança de continuarem vivas no dia de amanhã, mas sem esperança de melhorias no dia de amanhã. E isso é o interior de Portugal e não vai mudar. Não vai mudar, por mais de políticas de desenvolvimento do interior que és. se recuarmos um pouco na tua filmografia, já tivemos incursões em outros mundos que também são reais e que foram muito reais e pertinentes na altura, como, por exemplo, na altura de Noite Escura. Falava-se muito das casas da Alta Edith e entretanto passou. Isso é outra questão que eu gostava de perceber. Mudou, mudou. O que acontece é que no período da artificial riqueza cavaquista e depois socrática, em que se fizeram as grandes obras públicas, a máfia russa percebeu que Portugal era um filão. e então trazia os trabalhadores imigrados, não propriamente russos, mas da Ucrânia e da Moldávia e dos países periféricos. Ficava-lhes com os passaportes, ficava-lhes... Como fazem com o tráfico humano da prostituição? Ficavam-lhes com os passaportes, ficavam-lhes com parte do salário e tinham-nos como trabalhadores escravos. Mas isso só durou enquanto não se acabou a A2. Mas enquanto durou a A2, a máfia russa, que existia absolutamente implantada em Portugal, isto vai para 15 anos atrás, existia enquanto foi rentável. E foi rentável enquanto houve as grandes obras públicas. Porque para além do trabalho escravo da construção, a máfia russa proporcionava-se um entretenimento. É verdade. Por causa do Noite Escura, eu corri o país todo e fiz as casas de alterno e de prostituição toda do Norte a Sul. E a máfia russa, na altura, existia em Portugal de uma maneira muito presente. Porque aproveitava as obras públicas, porque fornecia aos trabalhadores que escravizava o entretenimento pátrio. E, portanto, fazia, como é que se diz, opas sobre as casas de alterno que havia no interior. Tomavam conta delas e, durante o tempo da construção da autoestrada A2, as casas de alterno para elas eram russas. E eu, nessa experiência, vivia de facto. Eram mesmo russas. Depois isso acabou, eles deixaram de ter interesse, as meninas desapareceram. Primeiro desapareceram os trabalhadores, porque já não tinham trabalho. Depois desapareceram as meninas. E a máfia russa, neste momento, já não existe em Portugal da mesma maneira. A questão é fundamental. Não existe verdade. Existe uma realidade, mas cada um de nós faz uma representação dessa realidade. A partir dessa representação da realidade individual, cada um de nós faz uma interpretação da realidade. que é isso que se chama abstração. E foi a partir desta ideia que vem de uma frase que eu li do Aristóteles, vai para 30 anos. que diz, as palavras faladas são sinais ou expressões dos afetos da alma. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as palavras, quando a gente as diz, dependem de cada pessoa e da sua circunstância. Ou seja, nem as palavras são objetivas. Tudo é sujeito à interpretação. E, a partir daí, pensei, como me disse há muitos anos, vai, sei lá, me disse o senhor Oliveira, aquele senhor que morreu com 107 anos, que se chamava Manuel, me contou, vai, em 1981, peraí, me disse que isto era a maneira dele. Eu não sou discípulo dele do ponto de vista estilístico, meio formal. Só do ponto de vista ético. Mas ele dizia-me que o teatro é muito mais próximo da vida. O cinema tenta, de uma maneira espúria, tentar fixar um momento de vida, o que é absolutamente impossível. E, portanto, por isso é que eu faço os filmes assim, para tentar apresentar aquele momento da vida o mais objetivamente possível. Isso era o que ele dizia. Eu não tenho nada a ver com isso, mas digo... Mas ressoa em ti isso. Ressoa porque não existe verdade, existe realidade e existe uma interpretação subjetiva da realidade. E, portanto, é impossível tentar um ponto de vista ou tentar explicar a uma pessoa o que é que se pretende dizer. E, como não se pode explicar a uma pessoa o que é que se pretende dizer, porque a interpretação de cada um será diferente, então mais vale deixar a cada pessoa a maior liberdade possível à imaginação de cada um. Dar a oportunidade a cada um de ter a sua... De imaginar e de criar a sua história. A sua história. E isso só é possível se os personagens forem muito concretos, forem uma realidade. E isso é um outro lado da criação ou da construção do cinema. Porque uma parte é a parte formal e conceptual do filme, outra coisa é o trabalho com os atores. E o trabalho com os atores e com as atrizes é tentar que elas sejam o mais sinceras e o mais concretas. O que eu percebi há muitos anos é que não há a possibilidade de dirigir as emoções de uma atriz. Interessam-me mais as atriz porque gosto mais das queixas. Não é isso. Estou a buscar. Porque as mulheres são mais inteligentes, são mais sensíveis e fundamentalmente têm mais capacidade de dádiva e de entrega. Que é o que me interessa e aquilo que eu preciso para conseguir construir com elas personagens. Vamos fazer aquele gesto que eu odeio. Personagens. Porque não há personagens. Mas pronto. Mas isto já é que é muito longe e nunca mais seguimos daqui. Mas é essa a razão que tens trabalhado mais com os alunos femininos. Sim, sim, sim. A capacidade de dádiva e de entrega e disponibilidade é totalmente completa. E de seriedade não tem nada a ver. Os gachos são mais bestas. Não vale a pena pegar neles. Mas a questão é, a partir do momento em que se chega à conclusão que, como ele estava a dizer, não há verdade. Há uma realidade que pode ser interpretada. Então, o que nos interessa é as interpretações profundas e ricas. E é aí que entra os personagens, que são realidades criadas pelas atrizes ou pelas personagens reais, no caso dos documentários. Que podem ser interpretadas de maneiras muito diferentes. Porque, como já dizia o Aristóteles, uma obra dramática é quanto mais válida, quanto mais interpretações pode ter. Ele já dizia isto na poética, vai para 2.500 anos. Só que as pessoas não esquecem disso. Fala-me um pouco do que é que o Fantasia Lusitana prepara... Isto é tão antigo, não é? Não, é, é. 2010, 2010, 2010... Não é assim, então. Mas como é que prepara terreno, de certa maneira? Praticamente só a manipulação de arquivos, tratamento de arquivos? Não, não. O Fantasia Lusitana... Mas cria-se um discurso, de qualquer forma. A gente tem um bocado, e com o jovem Rodrigo, com o Fantasia Lusitana, já usámos. O Fantasia Lusitana parte de umas coisas muito concretas. Parte de eu me lembrar dos noticiários cinematográficos. É uma coisa que não tivemos as primeiras nascidas. Não, não. Os programas do cinema tinham um programa, e antes do filme vinha... O Mundo e Notícias. E assim vai o mundo. Acabava o cinema. Antes disso, sempre houve, e tem a ver com um professor de História do meu filho, que agora tem 25 anos, na altura tinha 15, e o professor de História tinha 30, portanto era um jovem. E disse-lhe na aula de História que há coisas que não se assintam mais, ele salvou-nos da guerra, naquele tempo havia muito mais segurança, e ele estabeleceu as finanças. E o meu filho tinha 15 anos, mas sabia umas coisas, tinha alguma informação, veio-me escandalizado para casa, a queixar-se. E eu e a mãe dele, que estávamos parados, mas não interessa, dissemos logo, vamos lá falar com o rapaz. E ele disse, não senhor, falo eu. Mas isso ficou-me, e ficou-me a história de que o José Gil, que é o filósofo, tem uma teoria que em Portugal nada deixa marca, nada se inscreve. As coisas passam ao leve e a gente não fixa nada. Não é verdade. A propaganda salazarista fixou-se muito, profundamente. Isso eu já lhe disse a ele, diretamente. E então foi. Essa foi o ponto de partida para o Fantasia Lusitana. Fantasia Lusitana não, portanto, tem uma interpretação, limita-se a apresentar. E o resultado foi, o miúdo, que tinha 15 anos, quando viu a primeira montagem ficou assim. Querem sair daí, mais nada. Que eles ficassem de boca aberta, a perceber de onde tinham. Bem, perigosamente, mais nada. Não tinha ancião, doutrina a ninguém. Aliás, foi muito criticado pelo Bloco de Esquerda, porque estava a brincar com coisas sérias. Porque a gente não pode fazer humor com coisas sérias. Tem que explicá-las à maneira do Brest. Estas foi uma oportunidade. Ele foi o Sr. Oliveira que me defendeu. O Sr. Oliveira estava vivo, tinha 104 anos. Estava na plateia. E começaram a atacar muitos e o Oliveira defendeu-me. Ele levantou-se, disse meia dúzia de coisas. E ele se lembra-me muito bem. Foi no Porto do Silêncio. Lembra-me um Alvarez. Engraçado como alguém que sofreu um bocadinho na pé com toda a regime. Com a possibilidade de... Regime dos dois lados. Mas tem essa consideração de entender e perceber a importância disso. É uma questão de ser democrata. Entender que não há verdade. Que há uma realidade que é interpretada de maneiras subjetivas de toda a gente. Irrespeitável. O Sr. Oliveira em relação à fantasia lusitana. Isso é uma grande lição. O Sr. tinha 104 anos. Disse-me eu gosto muito do filme, não gosto nada do título. Porque o filme não toma partido e o título é uma tomada de partido. Pimbas. E eu disse, tem razão, mas não. Os filmes que vocês fazem, falando no plural, tu e Anabella... Ela está lá fora com o... Não é porque ela não vem por cá para dentro. E não pegando numa ideia de que terão que ter um papel de educador os filmes. Mas quando as próprias comunidades ou os locais por onde vocês têm estado, eles são confrontados com esta visão, esta vossa visão, como é que tem sido? Ah, isso não tem havido nenhum problema absolutamente nenhum. Eles reconhecem-se? Eu tive a oportunidade de presenciar isso quando foi o Eu Amor com a comunidade das Caxias. A forma como eles vieram em massa para a estreia e para a reposição. Mas isso é uma história de amor. Isso é uma história de amor. É uma história de amor entre Anabella e a Sónia. E é uma história de amor em que se reconheceram mutuamente e aí não há... Não há sequer questão de polémica possível. Aquilo é uma história de amor. Mas houve uma... Ou está pensada uma espécie de itinerância destes filmes pelos locais por onde têm... Sim, eu sei passado. Eu sei passado, sem problema absolutamente nenhum. Tenho passado tanta medida do possível porque... Acabou o cinema na província, não é? No interior. Mas não morreu porque apareceram os cineclubes que tomaram o lugar. Mas os cineclubes... E funcionam muito bem e fazem uma corrente público muito boa. O problema é que não há em todo lado. Onde existe... As coisas funcionam. E funcionam muitíssimo bem. Onde não existem os cineclubes que são... No fundo, são das regiões mais certificadas. Não funcionam. Biseu é diferente. Biseu é uma terra grande. Nas beiras, se vocês descherem, podem vir a do hospital. As de fora. A coisa torna-se diferente. E o interior é terrível. Terrível nesse sentido de dizer... Está morto, está morto. Está morto. Tem velhinhas, muito queridos, mas são velhinhas. Nesse desalento todo. Nesse desencanto todo. Para as velhinhas da Mercedes Alain do Chão. O que terem sido pertença, algo de um olhar exterior sobre elas em que foram reconhecidas. Mudou-lhes a vida. Essa vida que não tem esperança. Mas, de alguma forma... Não lhe desenvolveu o peitadinho isto. Não lhe desenvolveu o peitadinho isto. Não, mas isso é uma questão e outra. E o papel numa... Nenhum artista é só uma coisa. Vamos falar do artista que hoje se apresentou e de que falou deste tema. Neste desencanto de um Portugal que podia ter sido tão bonito, qual é o papel da arte? Olha, no outro dia estava a pensar nisto, que estava a dizer como é que... Eu moro perto do Colombo. O Colombo é aquele centro comercial de lá, alguma coisa e tal. Moro muito perto, moro a um minuto. A minha preciaria é o continente do Colombo. E a vez que entro no Colombo, pergunto da minha própria. Por que raio é que eu faço aqui? Quanto... E depois pensa... E depois vinha, vinha para buscar-me gostar do continente, com as mercearias e com a comida da minha cadela. E pensei... Se eu fizer um filme que, pelo menos... Que é grande para o público. Que pelo menos, muda a perspectiva ou a visão de 100 pessoas, eu acho que já valeu. Não tenho pretensão nenhuma de educar, seja quem for. Só tenho a pretensão e a ambição de emocionar algumas pessoas. E quando entro no Colombo, vejo que são muito poucas. Mas a culpa não é das pessoas. Porque, da mesma maneira que a gente estava a falar da desertificação do interior, há a desertificação mental do subúrbio e a ruta. Acho que o desafio fica para transferirmos... Acho que vai ter uma conversa logo à noite. E agora olhem... Não se estima à noite depois do filme, não haverá tanto isso. E vão fazer... E as próximas coisas já não têm nada a ver com Portugal, têm a ver com a alma e com os sentimentos profundos das pessoas. Vou virar a vergonha. A idade é o que dá. Que é uma vantagem. Pronto. Ficamos à espera. Eu estou curioso em ver o que é que vem a ser. Ah, ainda falta muito. Não é o que vem logo à noite. Estou curioso em ver. Isto não é estar em prova, mas demora muito tempo e custa muito. Que que fica? A gente pode ver com a alma e comenta a alma e comenta a alma e comenta a alma. Agora vamos... E então, pode ver com o que é que vem aí. Essa é a área do lado. Permitação da alma e comenta para a alma e comenta a alma e comenta. Depois de ver com a alma e comenta a alma e comenta a alma. Uma vez em uma vida que vem aqui. Tua. É mas ela e tem uma vida que dá para a alma e comenta. É aqui.